O automóvel corre, a lembrança morre, o suor escorre, molha a calçada. A verdade na rua, a verdade do povo, a mulher toda nua, mas nada de novo. A revolta latente que ninguém vê, nem sabe se sente, pois é, pra quê? O imposto a conta, o bazar barato, o relógio aponta o momento exato. Na morte incerta, a gravata enforca, o sapato aperta, o país esmorta. E na minha porta, ninguém quer ver, uma sombra morta, pois é, pra quê? Que rapaz é este, que estranho canto, seu rosto é santo, seu canto é tudo. Saio do nada, da dor fingida, desceu a escada, subiu na vida. A menina aflita, ele não quer ver, a guitarra recita, pois é, pra quê? A fome, a doença, o esporte, a gincana, a praia compensa, o trabalho, a semana. O chope, o cinema, o amor que atenua, tira no peito, o sangue na rua. A fome, a doença, a fome, a doença, não sei mais porquê, que noite, que lua, meu bem, aqui. O patrão sustenta o café e o almoço, o jornal comenta o rapaz tão moço. O calor aumenta, a família cresce, o cientista inventa uma flor que parece A razão mais segura, pra ninguém saber, de outra flor que tortura, pois é, pra quê? No fim do mundo tem um tesouro, quem for primeiro carrega o ouro. A vida passa no meu cigarro, quem tem mais pressa, que arranje um carro Pra andar ligeiro, sem ter porquê Sem ter pra onde, pois é, pra quê? Sem ter pra onde, pois é, pra quê?